e para galerinha beleza mais um vídeo canal eu vou aqui jogar hoje um brau como sempre né eu não esqueci de fazer um brau tá vou jogar aqui com o cláudio eu acho que o solzinho claro porque o somzinho está muito alto nossa morreu ia morri mas não dá pausar o que eu tô ligado vai jogar no brau Ah, mas me ajuda Peguei minha última Puxou todo mundo por meio Menos o norte Vem cá, João Miguel Pelo amor de Deus Ai, mano, socorro Ah, parabéns Os cara morreu e me deixou aqui na lagadez Parabéns, hein, João Miguel Acabou de fazer a gente perder Nem pro Claudio maltar o cara, velho Claudio, se você tiver assistido esse vídeo aí Cara, tu é ruim, hein, velho Puxou pro meio Não tô vivo Morri Ah, é pra dizer, Claudio, sorry, você é bom sim Mas eu sou ruim, eu sei disso O cara tá aqui escondido nesse mato É Tá uma bosta se jogar com o Bluetooth ligado Eu tô quase enviando o stream aqui Eu já vou parar Olha que bebeviado Desligar aqui nosso querido Blastoff Espera aí, eu fio, deixa eu botar aqui meu vai na mic Vamos começar Ah, mano, perdemos já, velho Olha lá, mano O cara estrangulando nossa... Aí eu vou lá e morro também, pra variar, né Morre, caramba Uh, o cara é muito, muito, muito Nossa, pai, que eu vou achar que eu tô tirando muito suco Aí o bloco, né Meu irmão tá aqui do meu lado, galera Eu vou terminar esse vídeo aqui de outra Eu vou gravar um plano aqui de uma maniscraft Hum, quase que eu morri Presente de vida, membro do céu Olha que é tanta sorte ser irmã de um youtuber Agora ser irmã de um youtuber Morre Piper Ah, não, mano, Piper era muito chato Ah, também precisa ir aqui no meu canal Tá, senão vocês vão me inscrever no meu canal Ah, mano, eu vou muito, eu vou muito lá No corpo deles matando a última Vai, meu primo, vai Vai, falta 20% Ah, não, rapaz, Piper é muito chato, mano O cara vai matar uns 50 vezes Ela já tá ali Eu já criei o mapa lá O mapa tá jogando uns PvP No meu papai, claro Eu matei Eu sou muito pro Mano, o Daya tem pouquinha vida, velho Quebrou o cofre, eu sou muito pro, galerinha Mano do céu Cara, que bug Tá, os caras não querem jogar comigo Por quê? Mas tá bom Meu fichinho estrela Ah, galera Eu acho que eu vou só jogar uma partidinha de combate aqui com o Cloud E o vídeo vai ficando por aqui Eu tento gravar outro já Eu tenho dinheiro certinho Fiquei com zero dinheiros, mano Eu tinha 290 moedas certas Tá bom, vamos embora Deixa eu apagar isso aqui O vídeo vai ser 8 minutos, eu acho Não é nem pequenininha Mas a gente praticamente eu não li 20 minutos Não sei, eu tenho que olhar Eu tenho um botão de curou Todo 20 minutos Eu faço um monte Eu tenho um botão de curador Eu tenho um botão de curador Ai, voga Curador Olha, que bom Eu tô com chuva Eu tô com chuva Eu tô com chuva Eu sei como se eu tivesse que estar com a hora Eu sei Daí eu tô com chuva Ai, não vou não Eu não vou nem o Dano tá ali Dano e o Scraft Eu achei Eu vou o Gael e o Gael, o Dano e o não sei o que lá Dois boas É o próprio Hum, boa Cláudio Boa Nossa, velho O cara tá me dando 50 bilhão de dólares Será que eu mato? Mato não Morri, morri O cara vai morrer Tirar meus troféuzinhos com a minha... Claro que eu tô vendo A minha rosa Vai, Bu Boa, Bu Você conseguiu Eu tenho a rosa Meu primeiro bala que eu ganhei foi ela Você não vai se programar Eu não vou Eu tenho a rosa A história dos meus scritchodos Não Tá muito chato Eu tô com o seu cara Tem tempo Tem tempo Muito tempo Ai, eu vou morrer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Boa, Cláudio Volta Cláudio do céu Cláudio do céu O coach Vai ser impossível de matar o coach Não tô vendo ali se ela não tem o coach Não É É Muito feliz, né Mas não ganhou Tá, se Segundo lugar Sete troféus Tomou feliz Vou pegar esse aqui Essas fichis que eu Vou pegar esse fichis que eu Boa na hora Hum, tá no meu show Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Salve pro Claudio aí E falou-se e fui Se inscreve no meu canal, hein